Calerosas saudações, e eu bem sei que daí do vosso lado não me conseguem oferecer barras de proteína, mas conseguem oferecer-me likes, portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito, para chegarmos aos 70 mil. Bom, quem ainda não viu, há uma grande polémica instalada desde ontem, isto porque Miguel Milhão, fundador da Prozis, empresa de suplementos, toda a gente sabe quem é a Prozis, ou o que é a Prozis no caso, está a ser altamente criticado, assim como André Ventura, porque Miguel Milhão decidiu entrevistar André Ventura. Não deixa de ser curioso, porque Miguel Milhão, ou neste caso, a esquerda em geral, não é? Não é a mesma coisa, Miguel Milhão é uma coisa, a esquerda é outra, completamente antagóricas, mas não deixa de ser engraçado que a esquerda, sempre na vanguarda da defesa da liberdade de expressão, da democracia, depois quer censurar e cancelar aqueles que livremente expressam as suas ideias. Isto tudo começou com um tweet de Diogo Faro, eu vou colocá-lo aqui, onde, e vou passar a citar, e vocês já devem estar neste momento a lê-lo, qualquer pessoa que consuma Prozis, e pior, a promova, está a patrocinar o fascismo, se já era provável, agora é certo, façam as vossas escolhas. Portanto, se forem, por exemplo, um jovem de 16 anos que simplesmente gosta de comer uma barrinha de proteína antes de um dia de peito, então, nesse caso, já estão a promover ideologias totalitárias do século XX. Até porque não deixa de ser engraçado e talvez um grande desconhecimento a nível histórico. Porque Mussolini, não é? O pai do único regime fascista na história, porque foi o único fascista, podemos, há outras ditaduras, ok, mas da índole mesmo específica fascista, foi o único, ele dizia uma coisa muito interessante, que era, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Ora, eu quandoi-se o Miguel Melhão, o dono da Prozis, a falar, até porque eu também fui entrevistado por ele, a entrevista sairá nas próximas semanas, esta quarta saia do André Ventura, a minha sairá daqui a umas semanas, eu quando ouço falar, é numa questão muito grande de livre-mercado, quase libertária. Portanto, eu não sei até que ponto é que o Mussolini adorava, assim, a visão de Miguel Melhão. Depois, também tivemos outro muito curioso, não é? Assim, destas personalidades que aparecem assim, e que diz, se compram na Prozis, estão a contribuir para, eu não vou dizer a palavra, mas estão a contribuir para um show do Estado, que anda a financiar e promover a extrema-direita. Boicota a Prozis. Portanto, eu não sou patrocinado pela Prozis, mas, comprei na Prozis, não é? Comprei na Prozis. Porque é preciso, reparem, quando estas pessoas dizem que estão preocupadas com aquilo que é o ganha-pão dos trabalhadores, mas depois querem boicotar uma empresa como a Prozis, que tem N empregados trabalhadores portugueses, e que produz tudo, ou praticamente tudo, em Portugal. É uma empresa nacional, paga os seus impostos aqui, os seus trabalhadores estão cá, as sedes, ou se está assediada em Portugal. Portanto, eu, às vezes, olho para aquilo que a esquerda diz, e aquilo que a esquerda faz, é um bocado estranho, quer nestas duas publicações. Estas imagens já estavam aqui a passar. Isto não é novo. Eu trouxe isto aqui, por isso é que eu estou aqui, mais ou menos, da dimensão do Marcos Mendes. Porque o próprio Miguel Milhão já tinha estado envolto numa polémica há cerca de um ano e meio atrás, mais ou menos, e foi relativamente à situação da interrupção voluntária da gravidez. Eu não posso dizer a palavra aqui em questão no vídeo, mas em que ele próprio se assumiu contra, não é? Tendo em conta a questão da Roe v. Wade nos Estados Unidos, porque voltou a ser proibida em alguns estados, essa possibilidade, e, curiosamente, as influencers da Prozis, não é? Não é? Eu, por acaso, sou influencer, em determinado aspecto, não gosto desse título, mas ainda não uso leggings para estar nesse patamar. E depois, o que temos aqui, fundador da Prozis assumiu-se contra a interrupção voluntária da gravidez, e influencers já estão a cortar vínculo com a marca. Miguel Milhão apoia publicamente a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos sobre o tópico. Influencers decidiram cortar vínculo com a marca, mas fundador da Prozis garante que não muda da opinião. É nisto que eu gosto do Miguel Milhão, a gente já se conhece há algum tempo, portanto, um abraço para ele, mas nós não devemos mudar as nossas opiniões só porque as outras pessoas discordam, muito menos quando são pessoas que dizem uma coisa, mas depois fazem outra, preocupados com a questão dos trabalhadores, mas querer prejudicar a vida de não sei quantos trabalhadores que trabalham numa empresa portuguesa e pagam cá os seus impostos. A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em revogar blá blá blá, isto ok, exatamente, e o Miguel Milhão já na altura tinha dito que parece que os bebés por nascer têm os seus direitos de volta nos Estados Unidos, a natureza está a curar-se, afirmou o fundador que reside atualmente em território norte-americano. Isto é interessante porque mesmo nós concordando ou não concordando, eu concordo com a grande natureza da afirmação, mas mesmo não concordando ou concordando, vivendo em democracia, o objetivo é nós aceitarmos diferentes perspetivas e diferentes opiniões, porque isso no final do dia também está consagrado constitucionalmente. E depois o que nós vemos aqui, as críticas não se vieram esperar e várias celebridades já se desvincularam da marca de produtos de alimentação e nutrição como a apresentadora da RTP, Rita Belinha. Eu sou sincero, eu não faço a mínima ideia quem seja a Rita Belinha, não faço mesmo a mínima ideia e a Rita Belinha disse e assim chegou ao fim uma parceria. Não haverão mais publicidade no meu Instagram em esta empresa. É uma questão de princípio. Os valores por detrás das empresas para mim são fundamentais na hora de escolher com quem trabalho. É muito interessante porque se a mãe da Rita Belinha tivesse a mesma opinião que ela, a Rita Belinha nunca teria tido a oportunidade de ter patrocínio da Prozis e de cancelar. Na verdade nunca teria tido a oportunidade para fazer nada na vida dela porque, enfim, a vida dela não tinha existido, não é? Portanto, a Rita Belinha diz exatamente, pronto, e assim chegou ao fim. É uma questão de princípio, os valores, portanto, e é a mesma... Ah, espera lá, ainda há aqui. É uma questão de princípio. Os valores por detrás das empresas para mim são fundamentais na hora de escolher com quem trabalho. Quando esses valores são contra as minhas maiores convicções, a decisão torna-se fácil. E não. Para mim isto não é uma questão de opinião. Isto para mim é como trabalhar com... vocês estão a ver, e um homofó. Não muda muito, pois. Ok. Ok. Portanto, é a tolerância, não é? É a tolerância. Estamos aqui a misturar coisas que não têm nada a ver, não é? E, ao mesmo tempo, parte-se para a ofensa fácil. Eu confesso que não sei quem é a Rita Belinha, estas personagens que eu mostrei ao início, enfim, também houve alguma indignação por parte de outras pessoas que querem cancelar agora a Prozis simplesmente por terem entrevistado o André Ventura. Reparem, ninguém fez nada de mal. Só expuseram ideias, a questão é mesmo essa. E esse é o grande problema da esquerda, é que quando se vê confrontada com a mediatização dos pensamentos à direita, porque têm mais bom senso, têm mais razão, são mais superiores, querem cancelá-los, porque sabem que têm razão. E por isso é que nós vivemos nesta conjuntura de aplicabilidade da censura moderna, nas redes sociais principalmente. Quando esses valores blá blá blá, exatamente, e depois dizem aqui que a Jéssica Ataíde e a Marta Melro manifestaram a sua posição contra as declarações de Miguel Milhão. Todas as vozes vão ser necessárias neste momento tão grave em que o mundo regrede à frente dos nossos olhos. Balas. Balas. Eu não estou a dizer que o Miguel Milhão não é uma pessoa sem importância. Não é isso. É uma pessoa sem importância. Eu até, em brincadeira, já lhe disse, pá, tu és uma espécie de Elon Musk português. Mas, o mundo não vai regredir porque o Miguel Milhão tem uma determinada opinião. Não é? Não vai. Não vai. E em termos éticos esta questão aqui tem muito que se lhe diga quer de um lado quer do outro. Portanto, em termos éticos e morais estarmos aqui a ouvir estas pensadoras do novo milênio como se fossem alguns poços de sabedoria. Enfim, só se o poço tiver vazio. A revista Mag, a revista Mag, o fundador da Prozis, reforçou o seu apoio à decisão do Tribunal Norte-Americano. Todos têm direito a diferentes opiniões. Quanto a mim, não consigo fazer mal a bebês. Estaria a pesar deles à noite. Desculpem. Opinão legítima com a qual eu consigo concordar, sem dúvida. E, portanto, já em relação a uma mudança de lei idêntica em Portugal, o empresário considera que cabe aos cidadãos portugueses decidirem que leis querem para o seu país. Já não vive nem vota em Portugal. Quanto aos Estados Unidos, estou contente pelo caminho que a lei tomou porque acredito nos direitos das crianças que ainda não nasceram. No podcast Conversas no CDK, o fundador da Prozis voltou à sua declaração do LinkedIn, etc. Se quiserem cancelar a Prozis, esta não precisa de Portugal, é uma empresa com mercado internacional. E a realidade é esta. E, se calhar, este é o grande problema da esquerda. E há pessoas que podem dizer que ele está a descartar Portugal. Se a maior parte do país se vira contra ele, ele tem que manter a sua posição. Ele e qualquer outro. Ele e qualquer outro. E, portanto, não me parece assim nada do outro mundo. Eu já vi pessoas dizem que ele disse que não precisava de Portugal em termos comerciais não precisa. E depois até é hipócrita porque as pessoas dizem Ah, Portugal é um mercado muito pequeno. E depois quando temos empresas a singrar lá fora, a ter sucesso lá fora e dizem Nós não precisamos de um mercado pequeno como o de Portugal vêm chorar porque constatam factos em termos económicos. É a realidade. É a realidade. Tão simples quanto isso. Portanto, só por uma simples entrevista ao líder do maior terceiro partido português querem cancelar uma empresa de suplementos. Aliás, o podcast não tem nada a ver o podcast do Miguel não tem nada a ver com a Prozis em si. Nada. Aliás, acho que aquilo nem tem pronto. Obviamente que é o fundador e etc. Há sempre uma inerência mas uma coisa é a empresa outra coisa é o podcast. Aquilo não está inerentemente conectado. Portanto, acho ridículo. E ainda mais, se forem ver o Twitter do Miguel Milhão ele já convidou N pessoas de esquerda a Mariana Mortágua o Rui Tavares eu só me estou a falar assim o Daniel Oliveira do Bloco de Esquerda não o do Alta Definição atenção para irem ao CDK para o podcast dele nem AI nem UI. Portanto, não aceitam ir ao podcast conversar livremente sobre o debate de ideias mas depois censuram aqueles que vão ao debate de ideias mesmo nesse podcast. É um ponto de hipocrisia do tamanho do mundo eu peço imensa desculpa. e outra coisa que me chateia é que nós hoje vivemos períodos de polarização muito grande há pouco entendimento há pouco consenso e o que se vê também é que a única solução para isso é o debate como é que nós vamos despolarizar a sociedade se não há debate a questão é essa. Depois, aqui em baixo no site da empresa a Prozis apresenta a linha orientadora da marca e os valores que regem etc. Tratamos os outros da mesma forma que gostamos de ser tratados às vezes agressivos outras vezes com dureza mas também suaves e cuidadosos não discriminamos com base na cor religião, sexualidade ou cultura lê-se no site mas também se deixou alerta não gostamos de pessoas que maltratam os outros a nossa inspiração está enraizada nos padrões éticos do cristianismo e da cultura ocidental não queremos saber sobre o que é politicamente correto não tentes mudar-nos não vais conseguir Ótimo e faz sentido porque é curioso porque eu quando entrei na Prozis quando lá fui gravar o podcast não vi ninguém de burca portanto faz sentido que assim seja faz sentido que assim seja está correto está certo Isto termina aqui e portanto é mais um episódio daquilo que é a esquerda a promover a democracia como censurando aqueles que têm opiniões opostas àquelas que eles têm Viva a democracia Viva o 25 de Abril Bom, meus amigos este foi o vídeo podem deixar o vosso like aí em baixo subscrevam também o canal que é importantíssimo partilhem o vídeo e como é habitual acima de tudo cultivem-se e até à próxima